Olá gente linda! O vídeo de hoje é uma receita de uma torta de bolacha de chocolate. Desculpa minha voz, eu tô meio rouquinha hoje, mas espero muito que gostem e vamos pro vídeo. Você vai precisar de... 200 gramas de manteiga 4 ovos inteiros 3 xícaras de açúcar 5 a 6 colheres de chocolate em pó E bolacha ao leite. Essa bolachinha Maria da Vaquinha, essa bolachinha aqui que todo mundo conhece. E pra começar ela é super fácil, você vai colocar todos os ingredientes, exceto a bolacha, em uma panela. Então foi o ovo, foi o chocolate em pó, foi a manteiga e agora o açúcar. E nós vamos mexer eles até ficar tudo bem derretidinho. Depois que derreter tudinho, a gente vai deixar ele fervendo até chegar um ponto em que ele comece a desgrudar da panela. Ele vai lembrar um pouquinho um brigadeiro mole. Você não pode deixar passado esse ponto porque senão ele vai ficar muito duro. Agora a parte opcional é colocar um leite com uma dose de martini, pra molhar as bolachas depois. E vamos iniciar a montagem. Eu vou colocar então no refratário mais ou menos duas conchas de chocolate, dessa massa que a gente fez, né? Da panela. E vamos colocar no fundo do refratário. Eu dou uma espalhadinha assim um pouquinho. Depois eu coloco mais um pouquinho de chocolate então pra ele ficar com o fundo bem completo. E eu vou começar molhando as bolachas e montando a torta então, fazendo uma camadinha de bolacha. É opcional você molhar ela no leite ou não. Se você molhar, ela vai ficar uma torta um pouco mais molhadinha. Se você não colocar, ela vai ficar mais crocante. Aí é questão de gosto. Eu gosto bastante de molhar no leite. Então eu acabo molhando e fazendo todas as camadas, até você deixar um tanto de chocolate que dê pra duas camadas. Quando sobrar esse tanto de chocolate, você finaliza. O creme não pode ficar muito mole, senão as bolachas sobem muito fácil. Depois eu consegui apertar elas e elas ficaram no fundo. E daí eu terminei com duas camadas de chocolate por cima. Você deixa gelar então por mais ou menos umas três horas e ela fica desse jeito. O creme de chocolate fica com uma consistência incrível. Então, sério, é muito gostoso. Espero muito que gostem. Não esqueçam de dar um like, se inscrever no canal. Me seguir nas redes sociais. Beijão. Até a próxima. Tchau.